Boas pessoal, daqui é o Blue. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para reagir a um vídeo chamado 10 coisas sobre o Brasil que impressionam estrangeiros. Este vídeo é do canal Canadá Diário. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição. Então depois passem por lá, ok? E deem lá uma força. E este vídeo parece muito interessante, ok? Já é de 2017, não é assim tão atual. Mas parece um vídeo muito interessante. E eu estou curioso para saber quais é que são estas 10 coisas que impressionam os estrangeiros. Antes de mais nada, pessoal, se vocês me puderem seguir no Instagram, o link está aí na descrição, pessoal. Passem por lá e sigam-me também no Twitter, já agora. Enfim, pessoal, é isso. Vamos então aqui ao que interessa. Bora lá. 10 coisas sobre o Brasil que impressionam estrangeiros. Play. Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Olá. Falaremos hoje 10 coisas sobre o Brasil que deixam os estrangeiros impressionados. Boquiabertos. Vamos lá, então. Roda a vinheta aí. 10 coisas sobre o Brasil que os estrangeiros se impressionam. Essa lista comentando essas coisas do Brasil curiosas... Ok. Então, pelo que eu percebi, eles são imigrantes brasileiros que vivem no Canadá. Certo. Ok. ...site estrangeiro. O link está na descrição do vídeo se você quiser ler a matéria. A gente já fez uma lista com os 10 hábitos brasileiros elogiados pelos estrangeiros. Inclusive, o link está aí. Vale a pena vocês assistirem. Mas essa lista aqui é bem diferente e são coisas que impressionam o estrangeiro, né? Deixam eles boquiabertos. E são coisas diferentes dessa outra lista. Ok. Vamos lá que está muito interessante. A abertura das pessoas. A abertura do brasileiro. Então, ele fala que o brasileiro é muito perto, já vai chegando, faz amizade, fala muito perto. Isto é normal, ok? Principalmente nos países mais, digamos, do Sul, tipo da América Latina, da África e etc. As pessoas são muito mais, digamos, comunicativas e assim do que são nos países do Hemisfério Norte. Isso é verdade. Claro que existem exceções. É óbvio que existem pessoas no Brasil, na América Latina e na África e etc. que não são assim tão comunicativas. E é óbvio que existem pessoas no Hemisfério Norte que são muito comunicativas. Isso não é uma regra, obviamente. Mas, pelo menos, a impressão que eu tenho é mesmo essa, ok? É que quanto mais para Sul, parece que as pessoas são mais comunicativas. Eu não sei se isto é verdade. Eu acho que não. Obviamente, eu acho que isto não é um facto universal. Mas é verdade que nota-se que se passa um pouco isto, de certa forma. Mesmo aqui na própria Europa, os países do Sul da Europa, tipo Portugal, Espanha, Itália, Grécia, etc. São conhecidos por serem povos muito mais, digamos, amigáveis e assim, do que os países da Europa do Norte, tipo Noruega, Suécia, Finlândia, etc. Estão a perceber, pessoal? Eu não sei até que ponto é que isto é verdade, mas eu acho que tem um certo fundo de verdade isto. De que os povos do Sul são mais comunicativos, digamos assim. Então, que isso deixa os estrangeiros impressionados. Impressionados no bom ou no mau sentido? Acho que depende do estrangeiro, né? Eu acho que tem gente que gosta. Pois, e também depende do quão sociáveis e abertas e comunicativas as pessoas são, não é? Gosta desse calor humano, mas talvez alguns outros não gostem. Eu acho que essa desenvoltura que o brasileiro costuma ter mesmo... Tem brasileiro que conta a vida inteira dele, né? É a primeira vez que conhece a pessoa que conta a vida inteira. Isso é legal mesmo. Acho que os estrangeiros, a maioria, pelo menos, se sentem à vontade mesmo. Conhece a pessoa e já conta tudo. A vida inteira. Anos e anos de vida. Fantástico. Fico com isso. Se sente bem, né? Então é uma coisa interessante. Os botecos. Nossos botecos. O boteco, né? Na verdade existem bares, né? Em outros lugares. O que é que é um boteco? Um boteco é um bar, supostamente, não é? Lugares. Mas como o nosso boteco, assim, né? Aquela coisa pequenininha para você parar e bater um papo, assim, quando de repente tem só uma portinha com uma mesa fora, não tem? Ai, ai, isso é um tasco. Nós aqui dizemos... Eu, pelo menos, chamo isso um tasco. Ou uma tasca. É um boteco, ok? Já percebi. É basicamente uma tabernazinha. É tipo um mini café. Está certo. Muitas vezes é uma portinha com uma mesa, assim. Não tem. Não tem. Não tem. O nosso boteco. Não é tanto boteco que tinha uma mesa. Aqui em Portugal existem algumas lojinhas, digamos assim, que são assim, uns estabelecimentos minúsculos que são basicamente um mini bar. É tipo isso. Aqui existem alguns. Pelo menos aqui na minha zona existem alguns que são mesmo muito pequenos. Tem, tipo, duas mesas. E em Aveiro, que é onde fica a minha universidade e eu passo lá também bastante tempo. Ultimamente não tanto, por causa do coronavírus e etc. Mas também lá há bastantes. Pelo menos no meu prédio lá existe lá um também bem pequeno mesmo. Só para fora. Vai ver que era a sala do cara. O cara fez um boteco. Olha lá. A gente não vê isso aqui, né? Aqui existem os bares, né? Até tem bar com mesa na rua, assim. Mas não tem boteco como o nosso. Sinto falta aí num papinho de boteco. Não, tá. Não tocar a comida. O estrangeiro fica impressionado com o nosso hábito de pegar tudo ou com os talheres, né? A gente come pizza assim de garfo e faca. Pois é. Eu já fiz um vídeo em que eu falei sobre isso. Quer dizer, na verdade eu reagia a uma coisa em que falavam sobre isso e eu fiquei tipo, o quê? Como assim? Tipo, comer pizza de garfo e faca é muito estranho, ok? Para mim é muito estranho porque pizza é uma coisa que se come com as mãos. Eu acho que se come com as mãos. Pelo menos eu sempre vi toda a gente a fazer assim e eu sempre fiz assim e eu acho que isso é que é o correto. Mas não sei, ok? Cada um faz como quiser. Vamos usar um guardanapo para pegar as coisas, né? A gente dificilmente vai colocar a mão na comida. E isso é uma coisa que impressiona os estrangeiros. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu não gosto de botar muita mão na comida, não. Ah, não. Eu já virei canadense, assim. Porque eu como a pizza... Não consigo mais comer pizza de garfo e faca. Acho muito mais prático pegar assim. É muito melhor, é muito melhor. De certeza. Agora, se for um salgarinho... Eu não sei se já comi pizza de garfo e faca. Possivelmente já, quando fui tipo a uma pizzeria alguma vez ou assim. Mas 90% das vezes que eu comi pizza foi sempre com as mãos e é muito melhor. Mas mil vezes melhor. De certeza. Eu tenho uma técnica. Pelo menos eu pego com a mão esquerda. Porque eu estou cumprimentando com a mão direita, né? Com a mão direita que está toda contaminada com bactérias. E a mão esquerda pelo menos está limpinha. Então eu pego... Isto foi antes do corona. Portanto, agora é complicado isso. Né? Não. Uma coisa que deixa o estrangeiro impressionado é que o país é barulhento. Ruído nas ruas. Geralmente, tem barulho. Quando a gente veio para o Canadá, foi uma coisa que eu estranhei muito. Que as ruas aqui são muito silenciosas. Os parquinhos com as crianças não tem tanto barulho quanto os parquinhos, né? No Brasil. Assim, tudo aqui é mais silencioso. Então é isso, né? Eles ficam impressionados com o ruído, né? Na verdade, o Brasil tem sempre... Eu não sei porque é que existe assim tanto ruído lá, ok? Eu também não sei. Aqui em Portugal também existe um certo ruído, eu acho. Mas não sei se existe assim tanto. Eu sinceramente não sei. Porque eu nunca vivi noutro país para além de Portugal. Portanto, eu não sei. Não posso dizer se Portugal é assim tão barulhento ou não. Não faço ideia mesmo. Não sei. Ou alguém assobiando. Mas eu sei que é horrível, ok? Quando alguém faz barulho na rua, assim, é super chato. Eu não gosto. Um rádio ligado numa casa, né? Bozina. Ou buzina, né? Tem sempre alguém fazendo barulho. Aqui no Canadá não é assim. Aqui é bem mais quieto mesmo. E a gente também percebe isso quando a gente vai para o Brasil, né? Logo no aeroporto a gente já percebe esse fuso. É, as pessoas falam mais alto. Lógico, a gente está falando da nossa experiência aqui no Canadá. Que as pessoas já falam num tom de voz bem mais abaixo do que o brasileiro fala, né? É verdade. Então, é mais silencioso mesmo. Eu acho que isso é uma tradição latina mesmo, né? Até no próprio México, países de língua espanhola também, língua latina. O pessoal fala mais alto. Pois é. Na própria Itália mesmo, né? Também é bastante barulhante. Pois é, lá está. Tipo, eu acho que aqui em Portugal também deve ser um bocado assim. Porque isto tem mais a ver com os países da Europa do Sul. Digamos assim. Os países da Europa do Sul e os países que foram historicamente influenciados pelos países da Europa do Sul. Ou seja, a América do Sul, principalmente. Portanto, eu acho que tem a ver com isso mais. Digamos que... Ou seja, esta cultura latina é isso mesmo, ok? É falar mais alto e assim. Fazer mais barulho. Eu acho que é isso. Lógico a todo o povo latino. Acho que sim. Usar o diminutivo para tudo. Eles acham isso uma coisa impressionante. E a gente faz isso sem perceber. Pois é. A gente quer demonstrar mais carinho, né? Eu acho que aqui em Portugal ainda é pior do que no Brasil. Eu não sei. Eu tenho a sensação que sim. Que aqui usa-se muitos diminutivos. Às vezes até demais. Acho eu. Ai, que bonitinho. Olha aquela menininha. Aquele menininho. Tão bonitinho. Pequenininho. Dá um minutinho só. É, um minutinho, né? Ai, que fofinho. Tudo a gente coloca o inho e inha no final das palavras. Então eles acham isso uma coisa impressionante, né? Porque não sei nem em quais línguas dá para a gente fazer isso. Se tem como fazer isso em outras línguas, né? Besito. Em espanhol tem, né? O ito e o ita no final, né? Mas o brasileiro acho que exagera nisso. E esse diminutivo que o brasileiro faz acaba indo até para quando o brasileiro fala inglês. Em inglês, tudo que termina com i é o diminutivo. Se a gente falar, por exemplo, dog, é cachorrinho, né? Ah, então é verdade. Facebook é faceboquinho. Então eu acho que o estrangeiro ouve o brasileiro falar de um modo geral no diminutivo. E eu acho bonitinho isso. Bonitinho. Bonitinho, vinho. Uma coisa que o brasileiro faz muito e que impressiona os estrangeiros é... É o positivo. É, a gente... Deixem like, pessoal. Não se esqueçam do like. Aqui no Canadá e nos Estados Unidos é meio brega fazer o sinal de positivo com o polegar. Assim, na verdade, a intenção também é a mesma, né? Um sinal de aprovação, de joinha, mas tá tudo bem. Só que ninguém faz aqui porque... É sério. É que o pessoal faz. Acho que não tem mal. É um likezão, pessoal. É tipo... Ah, sim. É isso. Tá certo. É um fish. Também aqui em Portugal há muita gente que chama isto. É o sinal de fish. Fish, meu. Muito fish. Sei lá, mano. Não sei. Eu vivi eu fazendo. Sim. Vivo ainda. Ainda faz. Ainda faz, né? E aí, um tempo depois, a gente descobriu que era super cafona fazer isso. As pessoas acham cafona fazer isso. Inclusive, tem uma referência, né? Que é uma série dos anos 70, que era o Fonzi. E o símbolo do personagem era isso daqui, né? Mostra a imagem do Fonzi. Ele sempre estava assim e isso virou um símbolo brega. É, uma coisa bem cafona. Então, ninguém faz. Você não vê ninguém fazendo isso mesmo. E a gente é tipo, ah, pra tudo. Tinha coisa. Jóia. Mas é engraçado que o YouTube, qual que é o símbolo do like? A gente, ó, adora polegar pra cima. Inclusive, meus filhos, ó, aproveita aí e dá um joinha pra gente. Likes up, pessoal. Likes up. Eu gosto. O estrangeiro se impressiona com as demonstrações públicas de afeto do brasileiro. A gente é mais afetoso mesmo. De abraçar na rua, de dar beijo. E a gente vê isso com bem menos frequência fora do Brasil. É muito raro, é verdade. Né? E tanto que a gente até... Evita. É, a gente evita. Não demonstra publicamente nosso amor na rua. É, porque realmente chama atenção. O pessoal fica olhando. É uma coisa meio deslocada daquele ambiente, né? É, o próprio beijinho, assim. Você não vê muito, assim, né? Nem o selinho, ou seja, né? Não. É, uma coisa meio assim. Pelo menos aqui no Canadá, assim. Ah, muito, né? Mas isso também porque, ok, o Canadá, digamos que é tipo um extremo, digamos assim. Porque lá, eu acho... Eu não sei, eu nunca fui ao Canadá, mas eu acho que lá as pessoas são assim mesmo, ok? São muito menos, digamos, afetivas e mais reservadas e tudo mais. Eu acho que isso já tem a ver mesmo com o próprio país, com o Canadá, ok? Que é um país já muito do Norte, então, não é? Eu acho que tem a ver com isso. Vamos relaxar, vamos relaxar. O abacate é doce. Como eles se impressionam com isso. Eles acham super estranho o fato da gente comer abacate com açúcar. Porque eu, assim, desde criança eu sempre comi abacate com açúcar e limão, né? Meu pai fazia ali pra gente. Eu nunca comi abacate na vida. Portanto, eu não sei, não faço ideia. Não sei porquê que eu nunca comi abacate na vida. Porque eu já vi muitas vezes abacates à venda e tudo mais. Mas eu nunca comprei e nunca comi. Não sei porquê. Só não, só não comi. E eles acham a coisa mais estranha do mundo. Estão mais acostumados a usar o abacate na salada. Ou então, já acostumados com a comida mexicana, pra fazer guacamole. Então, eles acham a coisa mais esquisita do mundo. A mesma coisa que alguém pegasse, sei lá, uma cenoura cozida e botasse açúcar. A mesma coisa que alguém pegasse, sei lá, um purê de batata e colocasse açúcar e limão. Exagera, exagerou. Não é, mas é. Pra eles, é. Mas é uma delícia, hein? Abacate com açúcar. É uma fruta, né? Os estrangeiros, isso daí, na verdade, é um ponto negativo, né? Eles não gostam dos guardanapos do Brasil. Os guardanapos? Sabe qual guardanapo que eu estou te falando? Aquele guardanapo de boteca. É, aquele lá que é tipo uma folhinha que... Nossa, como eu odeio aquele guardanapo. Que guardanapo? Não estou a perceber. É um negócio que serve só para espalhar a gordura na sua mão, assim. Ele não absorve nada, né? Eu acho que custa baratinho. Não sei porquê. Sei lá, talvez ele sirva para barato. Sei o que é, eu acho que sei o que é. Eu acho que aqui também existe isso. São tipo uns guardanapos que, na verdade, aquilo nem sequer é um guardanapo. Aquilo nem é bem feito de papel. É tipo um plástico, uma cena assim. Uma coisa muito fininha mesmo. Eu sei o que isso é, ok? Eu sei. Aqui os cafés também têm esse tipo de coisas. Isso é uma porcaria mesmo, é verdade. É mesmo literalmente uma grande porcaria. E eu não sei porquê que ainda não investiram. Porquê que os estabelecimentos não investem em guardanapos de papel, a sério. Aqueles guardanapos bons, de qualidade, que eu tenho aqui em casa, por exemplo. Qual é o stress? Os guardanapos não são assim tão caros, ok? É preciso estar a poupar em guardanapos também. Tipo, não é preciso ser tão agarrado a dinheiro, pessoal. Pode ser, talvez seja o país. Sei lá. Porquê? Alguém pode responder. Meus queridos, alguém sabe a resposta. Porquê aquele guardanapo? É porque é mais barato? Sabe para pagar a coxinha? Porque eu nunca vi mesmo aquele guardanapo. Porque parece um papel de seda. É um papel de seda, exatamente. Comenta aí se alguém sabe a resposta desse ninho. Eu sei, aqui também existe isso. Aqui também existe isso. Uma coisa que os estrangeiros estranham, estrangeiros estranham, é o fato de Brasil, na nossa língua portuguesa, ser escrito com S. Porque em todos os outros lugares é com Z. E no Brasil é com S. Então eu lembro que alguém até falou, mas uma vez perguntando para mim, mas Brasil é com S, né? Eu falei, sim, é com S. Você está escrevendo errado o nome do seu país, hein? É, como se eu estivesse falando besteira, assim, né? Não, mas é com Z, então. Então, eu acho, eu vou dar a minha opinião aqui de achômetro. Eu acho que estrangeiramente, bonita palavra, eles escrevem o Brasil com Z porque com S seria Brasil. 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 Pode ser. É só um Z mesmo. Pois é, eu acho que sim. Pode ser. Deve ser isso, porque eu acho que para se ler Z em inglês, por exemplo, tem que ter um Z mesmo. Eu acho que é isso. Essa é a única explicação. Pode ser. Muito bacana mesmo, achei muito interessante e, mais uma vez, dá para perceber que Portugal e Brasil são, assim, bastante parecidos. Por exemplo, este tipo de guardanapos que eles falaram aqui no final do vídeo também existem em Portugal e são guardanapos, digamos, que são uma grande porcaria, são mesmo completamente inúteis. Eu não sei porque é que aqueles guardanapos existem e já podiam ter acabado com esses guardanapos há muito tempo. E outras coisas, como, por exemplo, as pessoas serem mais abertas do que, digamos, os países mais do norte. Isso é verdade, aqui em Portugal também é assim. Mas, no entanto, eu acho que o Brasil ainda é um nível muito mais acima de Portugal porque em Portugal as pessoas ainda são relativamente mais frias e mais fechadas comparativamente ao Brasil, acho eu. Se formos comparar Portugal com países da Europa do Norte, as pessoas em Portugal são muito mais abertas, digamos assim. Enfim, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti imenso. Se vocês puderem deixar um like, já sabem, pessoal, deixem aí. O link do vídeo que eu reagi vai estar aí na descrição, pessoal. Passem por lá para dar um apoio. E é isso, pessoal. Sigam-me no Insta, se ainda não me seguiram. E no Twitter também. E é isso, pessoal. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.